Um projeto de lei que obriga a colocação de cartazes informativos sobre atendimento às vítimas de violência sexual nos serviços públicos TVAval da Comissão de Saúde e Promoção Social Trabalho e Mulher O projeto de lei 180 de 2021 é de autoria dos vereadores da bancada do PSOL professor Toninho Vespoli, Celso Gianazzi, Luana Alves, Silvia da bancada feminista Elaine do Quilombo Periférico e da ex-vereadora e deputada estadual Erika Hilton Conforme a proposta, os cartazes devem ser colocados em lugares visíveis nos serviços públicos de atendimento às mulheres O objetivo é informar as vítimas de violência sexual o direito ao atendimento emergencial e integral em toda a rede pública Muitas pessoas que sofrem a violência, que são vítimas e tal Elas não têm informação onde elas podem procurar apoio, procurar alguma proteção e tal Então esses cartazes visam orientar essas pessoas E orientar também a população que ela possa difundir aonde que tem, aonde que essa pessoa que está sendo vítima pode recorrer para conseguir alguma proteção, algum atendimento, algum apoio para ela Outra proposta que teve o parecer favorável aprovado foi o PL 626 de 2022 dos vereadores Marcelo Messias do MDB e João Ananias do PT que visa a inclusão de cirurgião dentista nas equipes médicas no chamado Hospital Dia O vereador bombeiro-major Palumbo do PP afirmou que vai pedir a coautoria do projeto A gente recebe através da população os pedidos Eu preciso passar no dentista Onde que ele vai passar no dentista? Ele tem que passar no dentista num local onde nós já temos a concentração de outras especialidades médicas Então eu vejo que em alguns locais a gente já tem os dentistas mas não estão ali por obrigação legal E eu vejo que vai ser algo que vai trazer ali um belo benefício para a população nos equipamentos públicos principalmente no Hospital Dia aqui na cidade de São Paulo O colegiado também aprovou dois requerimentos Um do vereador Manuel Del Rio do PT que pede informações à Prefeitura sobre o censo dos cortiços e outro do presidente da comissão, vereador Hélio Rodrigues do PT para a realização de audiência pública para debater o combate de endemias e a situação dos trabalhadores da vigilância em saúde já que o município passa por uma epidemia de dengue Essa audiência pública nós vamos dar a oportunidade para os trabalhadores falarem e também para a prefeitura falar sobre como é que está fazendo esse combate às endemias e de que forma está sendo feita O presidente do colegiado também foi indicado e eleito para representar a comissão no Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool do município de São Paulo Eu quero acompanhar de perto, acho que tem uma contribuição que eu posso dar nessa discussão tão importante, tão sensível uma discussão muito sensível e que afeta milhares de famílias